e solicita a sua subscrição. A presidência regista agradece a presença do deputado João Leite. A presidência agradece a presença da participação remota do deputado Gustavo Santana. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para entendimento de redação final do parecer. Estão suspensos os trabalhos. Recebendo de ofício do senhor Sebastião Carlos Barbosa, prefeito municipal em exercício do município de São João, Nepomuceno, em que solicita a realização de reunião naquela cidade com a presença de membros do Executivo Legislativo do Ceará para tratar do aumento de ocorrências policiais naquela região. Peço a consultoria elaborar o competente requerimento para que, juntamente com o deputado João Leite e Gustavo Santana, possamos assinar o requerimento de audiência pública para ser realizada na cidade de São João, Nepomuceno. Passo a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 2150, de autoria do governador do Estado, em segundo turno, projeto de lei estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público, nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 2150-2020, Comissão de Segurança Pública. O projeto de lei 2150-2020, de autoria do governador do Estado, foi encaminhado a esta Casa por meio de mensagem 94-2020 e dispõe sobre o estabelecimento de normas para a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público, nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. A proposição inicialmente foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Samentária e para receber parecer tendo sido aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 3. Em segundo turno, foi distribuída à Comissão de Segurança Pública para receber parecer nos termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Substitutivo número 3, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária levada à apreciação do plenário, deu forma ao vencido em relação aos aspectos específicos sobre os quais compete a esta Comissão de Segurança Pública. Se manifestar naturalmente, face mister, focalizar, em primeiro lugar, o teor dos dispositivos relacionados à contratação temporária de servidores da área, nesse sentido, interessa-nos sobremaneira vislumbrar a solução para o sistema prisional e sócio-educativo no Estado, tendo em vista a já relatada decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da ação direta de inconstitucionalidade relativa à Lei nº 1885, 2009, a qual implicará a extinção de grande número de contratos temporários de agentes de segurança penitenciário e agentes de segurança sócio-educativo, respectivamente, de 2.800 e 700 até fevereiro do próximo ano. Ou seja, aproximadamente daqui a dois meses e meio. Nesse prisma, o projeto de lei 2150 desenha-se, não apenas oportuno e conveniente, mas também se torna urgente a sua aprovação especial, se considerado o conteúdo de seu artigo 19 e os ajustes promovidos em sua tramitação no primeiro turno e a forma em que foi, então, aprovado, contemplam, ao nosso ver, a adequação necessária quanto a esse aspecto, ao incluir, para além dos agentes de segurança penitenciário e os agentes de segurança sócio-educativo, no rol dos contratos temporários aos quais não será aplicada a vedação prevista no artigo 4, sendo tais contratações realizadas com fundamento das hipóteses previstas no inciso 6º e parágrafo 3º do artigo 3º da proposição. Além disso, o artigo citado prevê em 5º parágrafo 2º que os demais requisitos estipulados na proposição deverão ser atendidos nesses casos e durante e a duração desses contratos poderá ser reconduzida, reduzida em caso de nomeação, posse e exercício dos servidores concursados ou, se não, subsistirem os motivos da contratação. Corrobora o nosso posicionamento, debate ocorrido recentemente em 23 de novembro de 2020, quando a Comissão de Segurança Pública e suas convidadas, as Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Direitos Humanos, Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas, receberam, dentre outras autoridades estaduais, o secretário de Justiça e Segurança Pública para prestar informações sobre sua gestão relativamente ao ano 2020 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Nessa ocasião, ao ser questionado por parlamentares sobre esse tema, o secretário avaliou que o projeto de lei 2150-2020 solucionará, em parte, a situação dos contratos temporários no âmbito do sistema prisional, porém não alcançará o sócio educativo. Ressalto se o secretário referisse ao texto originalmente encaminhado a esta Casa e, portanto, as alterações realizadas em sua tramitação em primeiro turno realizam o acerto a que se revela cabível e necessário nesse escopo. Todavia, há ainda pequenos ajustes que reputamos relevantes de modo a aperfeiçoar um pouco mais a proposição, não apenas na perspectiva de apromoramento e da assertividade de certos comandos e do método, sob o qual nos como manifestar, mas também na ótica da segurança jurídica do âmbito da administração pública estadual. Afinal, necessário se faz afirmar que as contratações, por tempo determinado, serão alternativa viável e suficiente para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público no âmbito da administração pública direta, autarca e fundacional do Poder Executivo, nos termos da proposição sobre análogos, inclusive assegurando-se, por meio dela, que não haverá margem para que o Executivo se distancie, por motivos circunstanciais de suas funções precípuas na prestação de serviços públicos e de seu dever quanto à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Em nossa avaliação, as alterações que, ora, sugerimos, assegurarão, não apenas ao atendimento de interesses públicos específicos, por meio da possibilidade de contratações temporárias como medida de política pública e de potencialidade resolutiva, conforme uma das razões postas pelo governador de Estado na própria mensagem 94-2020, como também na manutenção de prerrogativa de fiscalização deste Poder Legislativo e a possibilidade de responsabilização civil e administrativa das autoridades competentes por eventuais falhas e desvios ou inobservância de descobrimentos da legislação vigente. Dessa arte em nosso entendimento, o projeto de lei 2150-2020 é iniciativa relevante, pertinente e na forma substitutiva número 1 ao vencido a sua imediata aprovação, pelo que merece receber apoio também no segundo turno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2150, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1, estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional interesses públicos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, esta lei estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público no âmbito da administração público direta ao TAC Fundacional do Poder Executivo. Palavra 1º, as disposições contidas nessa lei não se aplicam às funções de magistério nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 da Constituição do Estado. Parágrafo 2º, o Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir suficiência de pessoal. Artigo 2º, para o atendimento no disposto do artigo 1º, os órgãos da administração público direta. As autarquias e fundações do Poder Executivo poderão realizar a contratação nas condições e nos prazos previstos nessa lei. Parágrafo 1º, ao pessoal contratado com fundamento nessa lei, aplica-se a nomenclatura contrato temporário, contratado temporário. Artigo 3º, a contratação por termo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional ao interesse público pode ser efetuada nos seguintes casos. Inciso 1, assistência à situação de calamidade pública declarada pela autoridade competente. 2, assistência a emergências em saúde pública declarada pela autoridade competente. 3, assistência a emergências ambientais declarada pela autoridade competente. 4, realização de recenseamentos. 5, para suprir necessidade transitória de substituição de servidores efetivos nas hipóteses em que não ocorra a vacância do cargo por eles ocupados e desde que o serviço não possa ser executado regularmente com a força de trabalho remanescente nos termos de declaração expedida pela autoridade contratante, sendo vedada a adoção do modelo de cogestão com a participação de entidades privadas ou sem fins lucrativos para execução ou prestação desse serviço. Artigo 6º, para suprir necessidade excepcional de serviços, que não possa ser atendida nos termos dos dispostos do artigo 96 da Lei 869, de 5 de julho de 1952, sendo vedada a adoção do modelo de cogestão com a participação de entidades privadas ou sem fins lucrativos para execução ou prestação desse serviço, especialmente nas seguintes atividades. Binalística relacionada à ciência e saúde. Binalística na área de segurança pública observadas as vedações previstas no artigo 4 dessa lei. A linha C. De vigilância e inspeção relativas à defesa agropecuária para atendimento a situações emergenciais relacionadas a iminente perigo da saúde animal, vegetal ou humana, assim declaradas pela autoridade competente. A linha D. De prevenção temporária com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade, que possam ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos e crimes ambientais humanitários ou à saúde pública nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do CAPT, a contratação temporária somente será admitida se não houver possibilidade de atendimento às situações emergenciais mediante remanejamento pessoal ou outros meios de provimento da força de trabalho existente nos órgãos, nas autarquias e nas fundações envolvidas. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 4 do CAPT, são vedadas a disposição, a disfunção ou cessão do pessoal contratada em substituição e adoção do modelo de cogestão com a participação de entidades privadas ou sem fins lucrativos para execução ou prestação do serviço. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas no inciso 4 do CAPT, a contratação por tempo determinado será realizada, quando for constatada nos termos de declaração expedida pela autoridade competente, a insuficiência de pessoal efetivo para manutenção e regulado do funcionamento dos serviços públicos, caso em que o número total de contratados temporários não poderá ultrapassar 35% do total de servidores efetivos em exercício na administração pública, autarca e fundacional, sendo vedada... A presidência suspeita os trabalhos por dois minutos. Quando for constatada nos termos de declaração expedida pela autoridade competente, a insuficiência de pessoal efetivo para manutenção regular do regular funcionamento dos serviços públicos, caso em que o número total de contratados temporários não poderá ultrapassar 35% do total de servidores efetivos em exercício da administração pública direta, autarca e fundacional do Poder Executivo, sendo vedada a adoção de um modelo de cogestão com a participação de entidades privadas ou sem fins lucrativos para execução ou prestação desses serviços. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos, para o entendimento. Diretamente ao exercício de poder de polícia, ao de regulação, ao de outorga e de serviços públicos e ao de aplicação de sanção. Artigo 5º. Os contratos temporários decorrindo dessa lei terão a seguinte duração. Um, seis meses nos casos do exercício 1 a 4 do capítulo do artigo 3º. Dois, o prazo necessário para a substituição no caso do inciso 5º do capítulo do artigo 3º. Três, doze meses no caso do inciso 6º do capítulo do artigo 3º. Paráfroco único. É admitida a prorrogação dos contratos. Inciso 1º. Nos casos do inciso 1 a 3 do capítulo do artigo 3º, desde que ainda não tenha ocorrido a superação da situação emergencial calamitosa e que o prazo total correspondente ao prazo do contrato original somado ao prazo da prorrogação não exceda 24 meses. Inciso 2. No caso do inciso 4º do capítulo do artigo 3º por até seis meses. Inciso 3. No caso do inciso 5º do capítulo do artigo 3º, desde que o prazo total correspondente ao prazo do contrato original somado ao prazo da prorrogação não exceda 24 meses. Inciso 6º. No caso do inciso 6º, inciso 4º. No caso do inciso 6º do capítulo do artigo 3º por até dois meses. Doze meses. Artigo 6. A contratação de pessoal com fundamento dessa lei será feita mediante processo seletivo simplificado os termos de regulamento. Paráfroco primeiro. A contratação para atender a necessidade decorrente de calamidade pública de emergências em saúde pública e de emergências ambientais a que se refere os incisos 1 a 3 do artigo 3º prescindirá de processo seletivo. Paráfroco segundo. Caso o Poder Executivo não tenha realizado concurso público para suprir a insuficiência de pessoal, o processo seletivo que se refere o capítulo será realizado periodicamente com intervalo máximo de 24 meses em cada um. Artigo 7º. As contratações com fundamento nessa lei somente poderão ser feitas com amparo de dotação orçamentária específica mediante prévia autorização do dirigente máximo do órgão ou da entidade contratante. Artigo 8º. Os órgãos, as autarquias e as fundações contratantes encaminharão ao órgão competente para autorização e controle e o cumprimento dos expostos nessa lei sítidos dos contratos que pretendem realizar e posteriormente daqueles efetivamente realizados nos termos de regulamento. Artigo 9º. O tempo de permanência no contrato temporário com fundamento nessa lei não será considerado para quaisquer efeitos ou vantagens relativas à carga efetiva eventualmente já ocupado ou a ser ocupado pelo contratado temporário salvo em relação à matéria previdenciária nos termos da legislação específica. Artigo 10º. É proibida a contratação temporária de servidores de administração público direta ou indireta da União dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Parágrafo único. Excetua-se o disposto no capítulo a contratação de servidor enquadrada das impostos previstas no artigo 25 da Constituição do Estado desde que comprovada a compatibilidade de horário. Artigo 11. A remuneração do contratado temporário será fixada tomando como referência o vencimento do cargo público estadual cujas atribuições correspondem às funções do contratado ou iria existindo correspondência em valor compatível com os salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho dessas funções. Parágrafo primeiro. Para os efeitos do disposto nesse artigo serão concedidos ao contratar temporário as vantagens funcionais previstas em lei devido aos servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência excluídas das vantagens de natureza individual. Parágrafo segundo. No caso do inciso quarto do capítulo do artigo terceiro quando se tratar de coleta de dados o valor da remuneração poderá ser formado por unidade produzida desde que observado o disposto do capítulo desse artigo. Parágrafo terceiro. A remuneração do pessoal contratado com fundamento nessa lei não poderá ser superior à remuneração do servidor ocupando o cargo público tomado como referência excluídas das vantagens de natureza individual ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Artigo 12. O contratado temporário é assegurado ao regime geral de previdência social conforme disposto no parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição da República. Parágrafo único. É facultado ao pessoal contratado com fundamento nessa lei a assistência médica hospitalar e odontológica a que se refere o artigo 85 da lei complementar 64 de 25 de março de 2002 prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e Pisseng a qual será custeada por contribuição do contratado com alíquota de contribuição de 3,2% a ser descontada da remuneração de contribuição nos termos do regulamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Artigo 13. O contratado temporário não poderá 1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. 2. Ser nomeada ou designada ainda que atire precário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 3. Ser novamente contratado com fundamento nessa lei salvo nas hipóteses em que a nova contratação seja precedida de novo o processo seletivo simplificado observado os dispostos. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º. 14. As infrações disciplinares atribuídas ao contrato temporário serão apuradas mediante processo administrativo a ser concluído. No processo seletivo simplificado, observado, as infrações disciplinares atribuídas ao contrato temporário serão apuradas mediante processo administrativo a ser concluído o prato de 30 dias assegurada a ampla defesa nos termos do inciso 55 do artigo 5 da Constituição Federal. Artigo 15. O contrato temporário fará justos aos direitos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição da República. Parágrafo único. Aplica-se ao pessoal contratado com fundamento dessa lei o disposto no artigo 139, 142, 152, 155, 191, 212, 216, 217, nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 244 e nos artigos 245 a 274 da Lei 869 de 1952, no que couber. Artigo 16. O contrato temporário firmado com fundamento dessa lei será extinto, sem direito à indenização, nas seguintes situações. 2, pelo término do prazo contratual. 2, por iniciativa do contratado. 3, pela extinção da causa transitória e justificadora da contratação. 4, por descumprimento de cláusula contratual pelo contratado mediante procedimento administrativo disciplinar e garantida a ampla defesa. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2 do CAPT, a extinção do contrato deverá ser comunicada ao órgão, à autarquia ou à fundação contratante com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3 do CAPT, competirá à autoridade máxima do órgão da autarquia ou da fundação contratante declarar imediatamente a extinção da causa transitória justificadora da contratação, considerando-se rescindidos os contratos vigentes a partir da data de comunicação ou da publicação da respectiva declaração desde que os contratados sejam comunicados com antecedência de 30 dias. Artigo 17. A contratação temporária de pessoal com a inobservância das posições estabelecidas nesta lei implicará nulidade de pleno direito do contrato e a responsabilização civil e administrativa da autoridade contratante, inclusive quanto à indenização dos valores pagos ao contratado. Artigo 18. Os contratos firmados com fundamento na Lei nº 1885, de 4 de junho de 2009, serão extintos nos prazos negros previstos, ressalvada a possibilidade de ratificação ou re-ratificação pela autoridade competente desde que atenda os expostos nesta lei, inclusive quanto à observância do prazo margem de duração do contrato, devendo constar expressamente o ato de ratificação ou re-ratificação o novo fundamento legal da contratação. Artigo 19. A vedação prevista no artigo 4 não se aplica para a contratação temporária realizada com fundamentos e hipóteses previstas no inciso 6, parágrafo 3 do artigo 3 para atividades correspondentes aos seguintes cargos. Inciso 1. Agente de Segurança Penitenciária, que se refere à Lei nº 14.695, de 30 de junho de 2003, enquanto não ocorrer a implementação no âmbito do Estado das exposições previstas na emenda constitucional 104, de 4 de dezembro de 2019, com efetivo preenchimento dos cargos de policial penal por meio da realização de concurso público. Inciso 2. Agente de Segurança Socioeducativa, que se refere à Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004, e Fiscal Agropecuário, que se refere à Lei nº 15.303, de 10 de agosto de 2004. Parágrafo único. A contratação temporária que se refere ao CAPT atenderá aos demais requisitos estabelecidos nesta lei e a duração dos contratos poderá ser reduzida em caso de nomeação, possam ser exercido os servidores concursados ou se subsistirem os motivos da contratação. Artigo 20. Fica o Poder Público Estadual autorizado a realizar a contratação excepcional por tempo determinado para exercícios e atribuições das carreiras da educação básica prevista na Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, com exceção das carreiras correspondentes às funções de magistério, conforme disposto no parágrafo único do artigo 22 da Constituição do Estado. Parágrafo 1º. Na realização dos processos seletivos para a contratação excepcional a que se refere ao CAPT, o Poder Público adotará como diretriz a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado para o ano escolar 2020. Os processos seletivos que se referem ao parágrafo 1º serão realizados periodicamente com um intervalo máximo de 24 meses entre cada um. Artigo 21 fica estabelecido, fica acrescentada a Lei nº 23.630, de 2 de abril de 2020, o seguinte artigo B, artigo 7B, ficam abonados no âmbito da Administração Público Direta, ao TAC Fundacional do Poder Executivo, tendo em vista o disposto no inciso 4º, do artigo 4º da Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, as faltas ao serviço registrado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrendo da pandemia do Covid-19, reconhecida pelo Decreto 47.891, de 20 de março de 2020, justificadas com o Código Específico instituído para tratamento excepcional das situações incompatíveis com os exercícios da atividade em teletrabalho. Parágrafo 1º, para os servidores e exercícios da Secretaria de Estado de Educação, SEE, o abono que se refere ao CAPT será concedido até a data do término do ano escolar de 2020. Parágrafo 2º, o período correspondente às faltas abonadas nos termos deste artigo será computado como efetivo exercício para todos os fins, exceto vantagem de natureza indenizatória e aquelas atribuídas à proporção dos dias efetivamente trabalhados. Artigo 22, dá-se a remoção de agente de segurança penitenciária, de agente de segurança sociocativo e de policial civil para acompanhar cônjuge ou companheiro ou por motivo de saúde do servidor, ou cônjuge, companheiro ou dependente condicionado à comprovação por junta médica. Parágrafo 1º, para fins do disposto sensativo entende-se por remoção o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Parágrafo 2º, para fins do disposto sensativo são modalidade de remoção 1, de ofício no interesse da administração pública, 2, a pedido a critério da administração pública, 3, a pedido para outra localidade independente do interesse da administração. A linha A, para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público-civil ou militar de qualquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que foi deslocado no interesse da administração pública. B, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas ou expensas e conste do seu assentamento funcional condicionado à comprovação da junta médica oficial. A linha C, em virtude do processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão ou entidade que aqueles estejam lotados. Artigo 23, fica revogada a nota 12 da tabela 4 do anexo da lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004. Artigo 24, fica revogada a lei 18.185 de 2009. Artigo 25, essa lei entre vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2020. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Para encaminhar, o Luz, deputado João Leite. Eu queria parabenizar o relator, deputado Sargento Rodrigues, a consultoria também, e todos que se envolveram, a assessoria do deputado Sargento Rodrigues, se envolveram neste parecer. e queria especialmente só tratar de um assunto importante que a gente tem conversado sobre ele e discutido, às vezes, com o Poder Executivo, que é a questão da família. O servidor público que é deslocado para regiões diferentes da sua casa, da sua residência, com seu cônjuge, muitas vezes, a administração pública, ela entende que os cônjugees têm que ficar separados por causa dessa questão. e o relator, ele corrige regulamentando a Constituição, porque a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os documentos internacionais, eles preservam como prioridade absoluta a família. nossa Constituição é clara, a família terá proteção especial do Estado. Já me envolvi, já me desgastei com essa questão, tentando dizer para secretários, para gestores, que um chegou a dizer para mim, faz uma lei. Ora, se tem a Constituição, para que lei? A Constituição é muito clara, o Estado dará proteção especial para a família. nós estamos jogando fora a base da sociedade. Não é possível que o poder público dê esse péssimo exemplo para a sociedade. Portanto, eu queria acompanhar o relator no parecer e especialmente comemorar esse ponto, apesar de achar que é um preciosismo do legislador ele regulamentar a Constituição. Nós precisamos aprender a, de alguma forma, entender que a Constituição hierarquicamente não precisa ser regulamentada, ela já é, por si só, a mandatária dos desígnios, notadamente, do servidor público, aquele que detém detém a liderança, o mando, ele tem que entender que ele tem que ser obediente à Constituição brasileira e do Estado. Parabéns, deputado sargento Rodrigo, Rodrigo, acompanhe vossa excelência neste parecer. agradeço o deputado João Leite, indago o deputado Gustavo Santana se deseja encaminhar a matéria. Não, senhor presidente, estou aguardando já para a votação. Ok, indago a deputada Celisa Viola se deseja encaminhar a matéria. Presidente, eu gostaria só de destacar aqui os avanços que nós tivemos com relação à educação nesse projeto, a necessidade que a gente tinha de fazer essas alterações para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível, para que não houvesse prejuízo para o servidor, mas também o Estado cumprisse o que lhe é necessário, que é a sua obrigação, uma determinação judicial. Eu gostaria de dizer da importância desse projeto e da necessidade que temos, a urgência que temos de votá-lo em segundo turno. Deputada Celisa Viola, mais alguma contribuição? Obrigada, presidente. Agradecemos, Vossa Excelência, eu queria agradecer a presença do deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, que durante muito tempo vem participando das audiências públicas e entendendo a necessidade da aprovação dessa matéria. Vossa Excelência também, deputada Celisa Viola, há muito tempo vem cobrando o presidente pautar essa matéria, essa matéria é muito importante. Nós não poderíamos encerrar o ano, a sessão legislativa, sem aprovação dessa matéria. E nós tivemos a oportunidade, deputado Gustavo Santana, de dizer ao governo, no nosso parecer, que não é possível privatizar o poder de polícia, deputado Gustavo Santana, como aqui querem fazer no Estado de Minas Gerais. poder de polícia não se privatiza, até porque o monopólio legal e legítimo do uso de força só cabe ao Estado. Não pode ser uma ONG, não pode ser um OSCIP. E nós deixamos isso muito claro. Preservamos a parceria público-privada, mas não dá para permitir que o governo do Estado venha terceirizar um trabalho tão importante que é de carreira típica de Estado, a qual exerce a função os agentes sócio-educativos. Portanto, eu queria deixar isso aqui consignado e dizer da importância, deputado Gustavo Santana, do artigo 22 que nós acrescentamos ao parecer, como aqui bem disse o deputado João Leite, muito bem lembrado e reafirmado. Se a Constituição Federal prevê que a família tem especial proteção do Estado, deputado Gustavo Santana, imagine como que essa Constituição se depara com o chefe de polícia, com o secretário de Estado que não transfere um policial civil casado com uma policial militar para a mesma localidade. Um agente, um policial penal casado com uma agente sócio-educativa que não vai para o mesmo lugar. Ou seja, não existe essa possibilidade de um casal sendo servidor público ficar separado. Quando isso acontece lá no topo, se é um coronel, se é um delegado geral de polícia, as coisas são se ajeitadas imediatamente. mas quando é aqui na base a gente tem que ficar lá insistindo com o secretário de Estado, com o chefe de polícia para que transfira a esposa ou o marido para a mesma localidade. Então o deputado João Leite foi muito feliz, trouxe aqui a lembrança da Declaração Universal de Direitos Humanos que é a carta de 1948, mas trouxe o artigo 226 e 27 da Constituição do Estado, aliás, da Constituição da República, que trata exatamente disso. A família tem proteção especial do Estado. Que proteção é essa, deputado João Leite? Que nós temos que brigar para o secretário transferir um policial penal lá para juiz de fora porque ele é casado com uma policial militar. Proteção especial que o dirigente, o administrador público não respeita? Então nós inserimos aqui e eu tenho certeza que a contribuição de todos, não só dessa comissão, mas da CCJ, da fiscalização, da Comissão de Administração Pública, todas elas foram importantes. Encerra-se o encaminhamento em votação ou parecer. Como vota o deputado Gustavo Santana. Sr. Presidente, o deputado Gustavo Santana vota sim. Como vota a deputada Serisa Viola. Presidente, eu não tenho direito ao voto porque não tem a autorização. Ok. Vossa Excelência vota com o coração. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite vota sim, Sr. Presidente. Este Presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer de segundo turno do projeto de lei 2150 na Comissão de Segurança Pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Serisa Viola e Gustavo Santana. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o alto índice de criminalidade e o grande número de ocorrências policiais registrada na região de São João Nepomuceno, conforme solicitação do prefeito eleito da cidade. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, Sr. Presidente. Vamos votar o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, Sr. Presidente. Este presidente também vota sim. Importante, está aprovado o requerimento. A presidência indaga os deputados se ainda desejam fazer alguma consideração final. Deputado João Leite. Não. Santana. Deputado especializa a viola. Alguma consideração final? Ok. Podemos encerrar aqui? Pode ir. Cadê a Laura? Chega, gente. Pelo amor de Deus. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca a reunião extraordinária para amanhã às 16 horas, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. É só para se tiver um requerimento para trás.